E isso resume o tédio dessa quarentena. Bom, então como vocês sabem, estamos de quarentena aqui trancado em casa nesse tédio absoluto e eu fiquei pensando o que eu vou fazer pra vocês, o que eu posso mostrar pra vocês aqui nos meus vlogs. Então eu decidi fazer um vlog completamente aleatório, mostrando o que eu vou fazer nesse meu dia de quarentena e pra gente se divertir um pouco, a Holly odeia ser assustada. Então vamos dar um susto nela. Bom, quem acompanha o canal sabe que semana passada eu posti um vídeo aqui sobre treino em casa, um treino completo pra se fazer em casa sem equipamento nenhum, que qualquer um de vocês consegue fazer. Muito eficaz, muito bacana. Só que depois de ter postado o vídeo, eu lembrei de alguns outros exercícios que dá pra fazer e pensei em criar alguns novos. Bom, então vamos lá, vou mostrar eles pra vocês, pra vocês conseguirem complementar ainda mais o treino de vocês em casa. Bom, galera, então o primeiro exercício é um exercício de peito que pega bastante. E eu pensei depois que eu postei aquele vídeo lá do treino em casa, eu tive essa ideia, eu nunca vi ninguém fazer isso e pega bastante. Então é um pouco avançado, saca só. A gente vai imitar um crucifixo, um fly, aqui no chão. Lembra que eu fiz aquele exercício de arrastar o pé pra fazer o posterior? Então, eu peguei esse mesmo princípio de arrastar no chão, peguei duas toalhas aqui, o chão lido de madeira, e aí ó... Dá um beijo em mim. Se você quiser facilitar um pouco, apoia com o joelho. Ih, cara. Mas aqui eu acho que fica bem fácil, então eu apoio com o pé mesmo, como se fosse flexão, só que... Assim. Pega bastante. Então, vamos lá pro próximo exercício. Esse exercício aqui é o CC squat, um exercício muito eficaz pra quadríceps, que eu já fazia nos meus treinos normais na academia, porque você não precisa de equipamento nem de peso pra fazer. Só fica do lado de alguma coisa que você consiga se apoiar, tá? Pra você não perder o equilíbrio. Mas não usa isso pra se puxar, pra se erguer, tá? Pra ajudar o exercício. É só pra se apoiar, eu não vou fazer força nenhuma. Eu só vou ficar com a mão aqui pra eu não perder o equilíbrio. Então, vamos lá. Você vai imitar uma extensora, tá? Porque a extensão do joelho é a função primária dos quadríceps. Então, primeiro, fica na ponta do pé, tá? E aí você vai jogar o quadril pra frente junto com o joelho. Não joga só o joelho assim, e também não joga só o quadril, senão não vai dar certo. Então, o seu corpo, o seu tronco aqui vai ficar reto junto com a sua perna. Vai ficar tudo aqui assim, ó. Uma prancha, beleza? Então, vamos lá. Desce, alongando o quadríceps. Alonga, alonga, alonga. E aqui é como se você faz a inicial da extensora. Concentra. Pum! Tô fazendo uma extensão do joelho. Pega bastante, cara. É difícil. Só toma muito cuidado com o exercício, que se você fizer da forma errada, você pode prejudicar muito o seu joelho, sobrecarregar ele demais e ter uma lesão. Então, toma cuidado, beleza? É isso aí, próximo exercício. Bom, então o próximo exercício é um exercício pra posterior. Eu só passei um em outro vídeo. Mas isso aqui é muito bacana, bem eficaz. Você vai precisar da mochila, tá? Pra usar como peso. Coloca aí, livro pesado, seu notebook. Qualquer coisa que você tiver, pra deixar ela mais pesada. Vai ser um stiff unilateral. Eu também faço isso na academia, às vezes. É muito bom. Também trabalho por perceptividade. Então, é um exercício mais funcional. E se eu fizer com as duas pernas, com a mochila grande, vai bater no chão e não vai ser peso suficiente. Então, ó. Você joga essa perna pra trás e joga o peso pra frente. Cara, faz. Você vai ver que pega bastante. Mas tem que alongar bem o posterior. Então, esse próximo exercício aqui, eu não fiz no outro vídeo. Porque não tinha carga o suficiente pra fazer. Só que aí eu pensei em usar uma pessoa de carga. Então, se você tá trancafiado nessa quarentena com outra pessoa, usa ela pra fazer o agachamento. Então, vamos lá. Então, ó. Pra você dificultar um pouco o movimento, ficar mais difícil, você vai descer devagar. Segurar três segundos aqui embaixo. E explodir. Desce. Devagar. Segura. Explode. Pra pegar um pouco mais. Aí, galera. Só quero avisar vocês também que o meu novo livro Mente Campeã já está no pré-lançamento. Então, vai no primeiro link da descrição que você vai conseguir 40% de desconto. E também a chance de concorrer a uma consultoria, uma mentoria de uma hora comigo ao vivo, tá? Então, ó. O livro tá com 150 páginas. Ele tá muito bom. Ficou muito bonito. É sobre mindset, empreendedorismo, marketing digital. Então, eu vou te passar vários insights. Tudo que eu fiz pra chegar onde eu cheguei. Realmente, eu não escondo nada aqui, cara. Abro o jogo. E tá muito maneiro. O pessoal que leu gostou demais. Então, aproveita. E eu decidi também dar 30% de desconto em todos os meus infoprodutos, todos os meus ebooks, minhas cifras de treino agora. Então, esse tempo que agora a gente tem mais tempo e tá trancado em casa, você pode otimizar esse tempo lendo mais, adquirindo mais conhecimento. Principalmente se você é da área, se você trabalha com isso. Porque é um conhecimento que você pode aplicar com seus clientes, se tornar um profissional melhor. Que isso vai se converter em mais credibilidade, mais clientes, etc. Mas eu sei que a situação tá difícil. Se você não tem dinheiro, não compra. Eu só tô tentando ajudar aí com esse cupom desconto, cupom QUARENTENA. Pra quem realmente já tem o dinheiro guardado, queria comprar os livros e agora tem essa oportunidade de comprar com desconto e ter mais tempo também de ler os livros e estudar eles melhor. Então é isso aí, cupom QUARENTENA. Duas horas depois. Bom, galera, estamos aqui cozinhando. E a Rolly, né? Eu tô em preparação, pra quem não sabe. Eu não visei ninguém aqui no YouTube. Eu tô em preparação, faz 5 semanas já. E agora tamo aí nessa quarentena. Eu até nem sei o que vai acontecer, mas vamos lá. Ela quer comer isso, que é a minha fraqueza. Que é a tortilha com queijo. Que é esse molho aqui de queijo. Só que ela não consegue abrir o jarro. Então, não vai comer, porque eu não vou abrir pra você também. Can you open it, please? No. I can't get it. It hurts my hands. Ask in Portuguese. I already tried. Try again. Abriu minha jar, por favor. Errou! Abriu is to open. I know that much. Abriu? Abriu? Abriu. No, that's not the word. A, B, R, R. I can't understand you. Abriu. 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 I am trying, ok? And then it's either Minha or Mayo, depending on if this jar is boy or girl. Figure it out if it's a boy or girl, and then you come back to me, ok? So how do you say, open the jar, please? Abri? Opochi? Por favor. That's cheating. No, it's using my resources. Okay, fair enough. It's gonna be this hard to be married to you. I can't even, like, leave the house to escape. But, you can't leave the house either, and now you gotta watch me eat this, and you can't eat it, so... Se f***. Bom, meus monos, então, hoje acordamos com a belíssima notícia que a Flórida, principalmente a minha região aqui, vai entrar em lockdown. Ou seja, a partir de hoje, 11 da noite, não posso sair de casa, a não ser que eu esteja indo pro mercado ou farmácia. Pois é, o problema é que também foi decretado hoje que todo o comércio não essencial, incluindo academias, vão ficar fechados até dia 8 de maio. Sim, isso seria mais de um mês sem treinar, e eu já comecei minha preparação. Eu não posso correr esse risco. Então, o que que eu fiz? Comprei minha própria academia em casa. Bom, galera, então eu comprei essa máquina aqui, eu dei muita sorte, cara, porque eu precisava comprar ela hoje, porque eu comprei num site de usados. Tinha outros compradores interessados também, só que os caras eram lá de Tampa, que é bem longe daqui, então ela até preferiu vender pra mim, que era aqui pertinho. Tive que alugar um caminhão em cima da hora, tipo, 2 da tarde, 3 da tarde tava com o caminhão, fui lá, o coach me ajudou a colocar isso no caminhão, pegar, trazer pra cá. Então, saca só, é uma Bowflex. Essa máquina aqui, nova, custa cerca de 2.500 dólares. Eu paguei 800 só, e ela tá em ótimas condições. Se liga, aqui ó, você pode colocar essa polinha em qualquer lugar que você quiser, então você pode fazer supino, crucifixo, dá pra fazer elevação lateral, dá pra fazer puxada também, pras costas. Aqui você pode ver que dá pra você se apurar aqui no banco, pra fazer remada também, é só você colocar na altura aqui. E ela tem até leg press horizontal, aqui você pode ver que dá pra fazer extensora e flexora. Aqui são todas as outras partes, que você coloca o banco pra fazer a extensora e flexora, pra fazer o leg press. Essa aqui é a plataforma de leg press. Eu ainda tenho que aprender a usar a máquina, tenho que aprender a instalar tudo, pra fazer cada exercício. Aí você pode ver, tem vários bancos, e aqui são os pesos. E olha só, ela usa uma tecnologia que não é gravidade, é uma tecnologia que adiciona resistência, por exemplo, essa daqui seria 9.1 quilos. Mas é muito leve, ó, não é 9.1 quilos. Porém, quando você adiciona ali, você coloca aqui, você dá uma giradinha, trava na outra, e isso vai adicionando resistência, porque é o jeito que ela gira, vai ficando difícil. Porém, o bom dela é que não é que nem um elástico. O elástico, quando você puxa, a resistência, né, é maior aqui, em cima, e ela é menor aqui. Eu não quero isso, eu quero uma resistência igual, durante a amplitude toda do movimento. E essa máquina faz isso. Então, ó, tá vendo ali? Ela vai girar, ó. E a resistência é igual ao movimento todo, isso que é muito importante. É uma máquina totalmente diferente, não usa gravidade, eu achei que ia ser um pouco estranho, mas funciona muito bem. E vai dar pra treinar aqui, eu tenho essa carretilha pra fazer abdômen, eu tenho esse negócio que dá pra fazer cardio também, fazer um pouco um cardio um pouco diferente, mas divertido, tem que colocar água aqui pra ele não ficar se mexendo muito. Tem meus elásticos que eu uso pra competição, pro backstage, fazer o pump e tudo mais. Então, vai dar pra fazer um treino maneiro aqui. Eu tô pensando em comprar também uma torre de fazer barra e paralela, que é bem baratinho aqui nos Estados Unidos, isso pra deixar bem completo. Mas essa máquina é muito versátil, depois em outros vídeos eu vou mostrar pra vocês o treino nela e etc, pra vocês verem realmente tudo que dá pra fazer. Esse negócio aqui, por exemplo, é um banco Scott, então dá pra você montar um banco Scott nela e aí você pega isso daqui pra fazer, dá pra fazer tríceps aqui também na polia. Então dá pra fazer muita coisa, cara. Realmente, o corpo inteiro e eu consegui ela por uma bagatela. Tô bem feliz e depois eu vou mostrar um treino pra vocês completo nela. Mas agora a gente tem que anunciar pra vocês as vencedoras do desafio da Holly de 60 dias, que mandaram muito bem. Foi quase impossível eu escolher uma vencedora, porque todas tiveram transformações muito boas. Então o coach me ajudou a selecionar elas e agora vamos revelar as três vencedoras top 3 que vão ganhar prêmios em dinheiro, kits da Dragon e da Mitch, roupas da Mitch, beleza? Bora lá. Bom, galera, então agora tô aqui com o coach Rubens. A gente já discutiu, já selecionou nossas três finalistas. Não foi fácil, cara. Eu tive um trabalhão com a Holly pra pegar todo mundo que mandou foto de depois, né? Que muitas desistiram. Então, assim, de mais de quase 300 meninas, só 80 finalizaram o projeto. Chegaram no projeto. Então... O percentual até alto, hein? Sim. Mas o que eu quero falar é que, tipo, esse pessoal que terminou o projeto, vocês já são vitoriosas. Demais. Porque vocês fizeram mais que mais da metade das meninas não fizeram. Que é terminar o projeto e ir até o final não desistir. Então, por isso, vocês já estão de parabéns. Segunda coisa, vocês já estão de parabéns. Esse foi o projeto mais difícil que eu já fiz aqui no canal de selecionar as finalistas. Porque todas tiveram uma mudança expressiva, tá? Não foi pouca coisa. Como é que a gente avalia isso daqui, né? Porque não é um concurso de fisiculturismo. Exato. A gente não tá avaliando o produto final, só o depois. Não tô comparando só o depois. A gente tá comparando a transformação. E o negócio é que todas vocês têm um biotipo diferente. Começaram num ponto de partida diferente. Então, a gente tem que ser muito criterioso nessa hora. pra realmente conseguir ver quem que teve a melhor transformação. Então, o que eu tenho pra falar é que o mais importante de tudo foi ver que mulheres mudaram sua história, sabe? Isso foi o mais interessante, cara. Porque não foi uma coisa assim do tipo Ah, veio um quartinho que eu não tinha aqui no meu abdômen. Não. Teve mulher aqui que mudou completamente o manequim. Então, o propósito, o desafio era esse. Era fazer vocês subirem um nível na vida de vocês. Pelo que eu vi, vocês não subiram um não. Foram uns três, quatro. Você via a diferença no semblante. Exato. Isso que é o mais marcante, né? É, marcante mesmo. Porque você vê que na foto de antes, muda completamente. Assim, a aparência do rosto de mais feliz, de mais confiante, de mais saudável. Todas tiveram essa transformação também. Só complementando, a gente premiou quem melhor saiu de ponto A pra B. Porque não seria justo a gente premiar o melhor produto final. Muitas de vocês começaram num nível de estética já superior. Sim. Se transformaram super bem também. Teve menina ali, cara, que na boa. Se pedir pra ser meu atleta, eu pego. Não, sim. Na boa. Tinha muitas meninas, a maioria teve um produto final muito bom. Você via assim, cara, vocês são atletas, vocês são fodas. Se você subir no palco, as outras meninas, vocês ganhariam. Mas, em questão do ponto de partida e tudo mais, vocês já começaram muito bem também. Sabe? E isso não é algo ruim. Vocês melhoraram ainda mais. É, o exemplo que eu dei foi assim, né? Teve um caso que foi bem marcante. Uma menina super estética, bonita já. Que eu falei, se essa menina coloca a roupa, ela pega a mesma roupa, põe nas duas fotos e sai. Ela tá mais confiante, porque ela sabe que ela tá muito diferente. Mas não teve uma mudança, assim. De um manequim, né? Agora, teve gente aqui dentro, cara, que deve ter jogado as roupas fora. Né? Pelo que conseguiu em 60 dias. E isso, sim, é inspirador, né? Porque a gente tá mexendo com pessoas normais. Então, é isso que a gente queria ver, as pessoas se superando. Beleza, então. Então, ó. As 10 finalistas que eu selecionei, essa seleção aqui foi eu e a Rolly. Foi muito difícil. A gente colocou 30 aqui. Depois a gente teve que tirar 10 das 30, entendeu? Então, foi difícil mesmo. É Aline Guedes, Andressa Silva, Giovana Falbo e Vino Evangelista, Laís Sabino, Marina Tonial, Natália Lopes, Priscila de Paula, Sabrina Suzano e Suhaila... Não sei falar se é o sobrenome, eu não quero... Suhaila... Mas Juga. Mas Juga. Então, assim, todas essas estão de parabéns. Todas as outras também estão de muito parabéns. Então, as três finalistas são Aline Guedes e Vino Evangelista e Marina Tonial. Vamos lá. Terceiro lugar primeiro, então? Terceiro lugar. Terceiro lugar, Marina Tonial. Por quê? Marina começa com um frame já que tem curvas preservadas, não tem perda de morfologia. Ou seja, é aquele típico caso que a gente comentou. É uma menina que já tem nível de estética, que já tem um trabalho muscular ali e tal, e que fez um furacão e agora meteu vínculo lateral no abdômen, glúteo dela subiu pra caramba, perna dela tá mais desenhada. As costas mudou bastante também. Eu acho que o glúteo foi o que mais mudou nela, na verdade, porque se você pegar a densidade, mudou até o formato da curva inferior do glúteo dela, tá bem diferente. E assim, cara... Isso não é fácil de acontecer. É, e essa questão aqui... Então, terceiro lugar, poderia ser primeiro, poderia ser segundo, tá? Tipo, tá muito bom também. E vamos pra segundo lugar. Venceu 300 meninas. Venceu 298 meninas. Praticamente. Segundo lugar, que é a menina que... Mulher, né? Que mais vi participar no Instagram, que tava ajudando todo mundo no grupo, sendo bem positiva. Não que isso tenha afetado, né, eu escolhi aqui, mas achei muito bacana... Porque a foto fala por si, né, mano? Sim, e ela tava muito empolgada, mandou e-mail falando tudo, tudo que ela mudou de BF e tal, mas eu não quis usar esses dados pra selecionar, porque nem todas mandaram esses dados. Realmente é tudo visual que a gente quer fazer avaliação. E é a Aline Guedes. Cara, se você pegar a foto de costas dela, de antes e depois... Se olhar a primeira pra última ali, não é a mesma pessoa. É uma mudança muito grande. É o que a gente falou. Imagina, cara, a autoconfiança de uma menina como essa. Tipo, colocou um shape super legal. De novo, perdeu gordura abdominal pra caramba, desenhou mais. Quadril estreitou, né, aquela gordura que tem ali, né, no tensor da face à lata. Foi embora, tirou o culote dela, desenhou mais o físico dela. Marcou miolinho de costa pra caramba. Não perdeu densidade, porque veja bem, ela era uma menina já famosa falsa magra. Coloca uma roupa, todo mundo acha que ela é magra, né? E agora, de fato, ela conseguiu equalizar o percentual de gordura dela. Tá de parabéns. E a nossa vencedora... Peraí, cara. Evina Evangelista. A transformação dela, assim, muito bacana, porque ela realmente, o que a gente falou, ela mudou o manequim dela. Isso foi agressivo, mano. É uma foto bem chocante. O que mais me chamou a atenção? Aqui, parece exatamente, né, que ela... Cara, não acredito que eu tô mandando essa foto pro Caio Bottura, né? E aqui, é meio que um... Cheguei, né? Tá muito legal, a confiança mudou. A cintura dela desenhou, tá com gordura. Exato, ela conseguiu. A gordura na parte, na região abdominal, ali perto do umbigo. Você vê até a mudança do formato do umbigo dela. Entendeu? Então perdeu muita gordura nessa área. Perdeu bastante ali na parte da virilha, da tensor facialada que você falou também. Melhorou a condição ali de pele, densidade. Isso aqui, galera, é trabalho. É trabalho. Isso é absurdo, cara. Aqui todas as dobras das costas praticamente desapareceram. Se você pegar essa parte que deposita bastante gordura da mulher, que é acima da linha da alça do biquíni, ela teve uma mudança incrível, uma coisa insana, velho. Parece que ia entrar 60 dias, cara. 60 dias. Sabe o que você fez nos últimos 60 dias? Você que tá vendo o vídeo. Ela mudou o shape dela, mudou o manequim dela, teve que comprar roupa nova e tal e meteu um shape. Estético, bonitão. Ivina, meu Deus. Parabéns. Muito bom, cara. Muito bom. É isso aí. E todas as vencedoras, a Vivina, por exemplo, ganhou R$1.000 em dinheiro. Eu já vou chamar... Ah, se eu soubesse eu tinha entrado, você desafia, cara. Ganhou um kit da Dragon e também acredito que são R$600 em roupas da Meet, tá? E todas as outras ganharam também, só que em quantidades, valores menores. Bom, então é isso aí. Muito obrigado, Coutubes, por ajudar aqui a selecionar, porque realmente tava muito difícil pra mim fazer isso sozinho. Valeu todo mundo que assistiu e eu vejo vocês logo mais. Então é isso aí pro vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog diferente, esse formato diferente de vlog, um pouco mais dinâmico. Me fala se você gostou, deixa like, comenta aqui embaixo. E também não esquece que hoje é o último dia pra você se inscrever no pré-lançamento do meu livro que vai lançar amanhã, segunda-feira, dia 30. E só se você estiver no pré-lançamento que você vai ganhar 40% de desconto, mas concorrer a uma mentoria de uma hora comigo, beleza? Então é isso aí, aproveita, valeu, falou e fui!